Eu tava doida pra ler esse livro, desde quando lançou, devido ao tema, e pra ver o filme também, quando saiu nos cinemas, né? Tive até a oportunidade de ver o filme, mas, como a maioria dos leitores, pelo menos, né? Eu quis ler o livro primeiro, e assim que eu ganhei ele, ganhei de presente ele, passou um tempinho, quase um ano, agora eu consegui ler, que é a 5 passos de você. Essa é uma Jacket, tá? Na verdade, a capa dele, original, é essa, que também é linda, mas eu vou manter mostrando pra vocês a capa do filme, tá? É linda, tirar, ficar bem bonitinho. Ele foi escrito por três autores, eles usaram das experiências que eles tiveram, o contato com pessoas que têm a fibrose cística, que é o tema do livro, ajuntaram seus conhecimentos pra escrever esse livro, e também participaram do roteiro do filme, tanto que, pra quem viu o filme e leu o livro, já vou adiantando essa informação até, que são bem fiéis, tem pouquinhas diferenças, bem mínimas mesmo, em relação aos dois. Mas vamos à história, né? Aqui a gente vai conhecer a Estela, ela tem fibrose cística desde sempre, desde quando ela se conhece por gente, enfim, desde novinha. Desde pequena, ela mora no hospital, que é pra fazer um tratamento. Ela paga um convênio, né, pra poder morar lá. O quarto dela é como se fosse um quarto mesmo de adolescente, ela tem tudo que ela precisa naquele quarto. Ela também tem um canal no YouTube, onde ela relata as experiências dela, com a fibrose, os estágios, tudo que ela tem que passar, operações, medicamentos, enfim, todos os detalhes dessa doença, ela relata nesse canal. E serve, né, pra ajudar as pessoas que passam pelo mesmo sofrimento, da força um pro outro, né? Enfim, pra ajudar. Ela também tem um trauma, porque além desse sofrimento que ela passa a vida inteira, o pulmão dela trabalha, não sei se é 50%, eu sei que é bem pouco, então ela sofre com isso. Ela também teve uma perda na vida dela muito dura, que eu não vou falar, porque como não é no início do livro, talvez possa ser spoiler, tá? Eu vou omitir, porque não é revelado logo de cara, é revelado depois. E ela tem que lidar com essa dor, a separação dos pais também, que devido a esse impasse que teve, os pais acabaram se separando. E os pais dela vivem preocupados com ela, de manter ela vive bem diariamente. E nesse hospital também vive com ela. Não no mesmo quarto, né, porque não pode se aproximar de ninguém, mas em um quarto próximo, que é o Poi, melhor amigo dela, também de fibrose cística. E como eles estão há muito tempo lá, vivendo diariamente, de domingo a domingo, às 24 horas por dia, naquele hospital, eles acabaram criando uma amizade. Eles não podem sentar perto, se abraçar, se tocar como qualquer amigo, não pode ficar próximo. Mas eles conversam pelo celular, conversam a uma certa distância, né? Como uma das regras, que é pra quem tem fibrose cística, tem que manter a distância de seis passos de qualquer pessoa. Não posso explicar porque o título do livro é As 5 Passos de Você, vocês têm que ler, porque também seria um spoiler, mas eu achei muito legal. Esse título, com associação na história, gostei bastante desse melhor amigo, Paul. Ele tem uma condição um pouco mais limitada, que é a Estela. Ele tem um convênio, mas quando ele atingir a maioridade, ele vai perder esse convênio. E não foi relatado no livro o que acontece sobre pessoas que não têm condições, como que faz pra se tratar, né? Eu gostaria que relatasse um pouco sobre isso, porque todos os casos que foram apresentados aqui nesse livro são de pessoas que até então têm condições de bancar, né? Um tratamento, ter enfermeiros e médicos ali disponíveis a todo momento. Mas enfim, essa é só uma opinião minha. Eu gostaria mesmo que abordasse, já que teve três personagens diferentes, já vou entrar no terceiro personagem, que abordasse essas diferenças. Mas tudo bem, né? Eu acho que eles facilitaram um pouco pra construir a história. Mas vamos para o terceiro personagem, que é o Will. Ele também tem fibrose cística, também vive num quarto próximo ao Pô e à Estela. Porém, o caso dele já é um pouco mais complicado, porque além dele ter a fibrose, ele adquiriu uma bactéria que não permite a ele que receba um transplante de pulmão. Porque não adianta ele receber o pulmão, sendo que a bactéria no organismo dele vai infectar esse pulmão, não vai valer de nada. Ele vai perder esse pulmão de qualquer jeito. E ele é uma pessoa que acabou perdendo as esperanças na vida. Faz menos de um ano que ele foi infectado por essa bactéria, e ele tá muito desanimado. Ele não acredita mais em nada. E não quer saber. Ele não faz mais tratamento, não toma mais os medicamentos. Ele tá lá porque a mãe dele fica insistindo, né? Qual mãe que não ia querer ajudar o filho que vivesse um pouco mais? Ele tá lá mais pela mãe mesmo. Ele não luta mais, ele não toma mais medicamentos, não tá nem aí. Se aproxima ou não das pessoas. Claro que as enfermeiras de lá, os médicos, tomam muito cuidado com ele. Tentam controlar ele no máximo possível, porque não é pra que ele possa sobreviver, mas ele não tá nem aí. Ele perdeu essa esperança mesmo completamente depois que ele adquiriu essa bactéria. Aí, no momento aqui do livro, ele acaba conhecendo a Estela. E a Estela, ela é uma pessoa que ela quer viver. Ao contrário do Will, ela quer viver. E ela toma os medicamentos certinho, ela faz os tratamentos certinho. Quando ela encontra o Will, aí tem aquele impasse, porque ela é meio perfeccionista com isso, bem fissurada nesse negócio de tratamento. Fica impressionada que como que o Will tem uma doença, assim como ela, né? As duas têm a mesma doença. e ele não tenta... Ela não aceita que ele não tente lutar pela vida, porque a vida é tão, sabe, preciosa. Então, ela fica inconformada com isso e ela tenta, de alguma forma, convencer ele ao contrário. E é isso que a gente vai passar a acompanhar no livro. Claro que em momento nenhum eles se aproximam, porque não pode, e os enfermeiros ficam em cima mesmo, né, de guarda, pra que eles não, enfim, não se aproximem. Mas a gente acompanha isso no livro, esse contato deles à distância, a seis passos, e eles acabam... Não tem como nem acabam se apaixonando, acabam se envolvendo. Isso é a grande problemática. Eles nunca, em hipótese alguma, vão poder ficar junto, nem mesmo segurar suas mãos, principalmente pelo caso do Will, né, que tem essa bactéria, ele não pode em nenhum momento tirar a máscara, nem sonhar em chegar perto, avançar um passo próximo da Estela, porque se ela pegar essa bactéria, ela vai entrar na mesma condição que ele, e ele não quer isso pra ela também. Fica nesse impasse, ela tentando ajudar ele, ele não quer mais, não tá nem aí, porque por mais que a gente saiba que é difícil essa bactéria, ele não reage aos antibióticos, não fazem efeito, e é muito duro a gente acompanhar isso, porque fica nesse impasse. Além do livro ser de uma história com uma sobrevivência diária, porque é isso que eu vejo, sabe, e eles lutam diariamente, porque a gente não sabe qual vai ser... O livro, ele mostra várias fases, né, quando tem recaídas, o corpo deles quando reagem a tratamentos, usar remédios, um machucadinho, não sara tão fácil, infecciona, então a gente vê vários estágios, o que acontece, eu gostei bastante dessa representação da doença, só que é difícil, a gente fica com o coração na mão, não só por causa do casal, que representa essa doença, que acomete tantas pessoas. O livro é emocionante, nossa, eu gostei demais, gente, tanto do livro quanto do filme, tem poucas diferenças. Ele trata a doença de uma forma bem delicada, mas bem real, eles mostram mesmo, a verdade nua e crua, as dificuldades que eles teriam, se por acaso quiser sonhassem em ficar juntos. Aí vocês ficam pensando, meu Deus, como que um casal desse vai ficar junto? Vocês vão ter que ler para descobrir se eles vão ou não ficar junto. Não sei nem se eu considero esse livro previsível ou não, porque realmente a gente não sabe o que esperar, mas... Enfim. O final foi bem altruísta, para dizer a verdade. No filme também tem uma música que tocou, no filme de A Coupa das Estrelas, nossa, achei tão lindo a cena, assim, quando tocou é a mesma música, não sei se eles usaram propositalmente a música, já que no A Coupa das Estrelas, a protagonista também, tem problema pulmonar. O final, assim, tem um pós aqui no livro, que não tem no filme, eu gostaria que tivesse no filme, porque no filme deu um toquezinho a mais, que precisava. Talvez ver só o filme, vai ficar um pouco assim, ah, mas acabou assim, então? Enfim, e acho que o final do livro, eu gostei mais, porque ele deu um quesinha a mais, que estava faltando para a história. Eu não quero falar muito mais, porque eu acabo dando spoiler, eu quero que vocês descubram como vai ser o desenvolvimento deles com essa doença, se eles vão não conseguir transplante, se eles vão não conseguir ficar junto, como que eles vão lidar, como que vai ser a vida deles com isso, porque, né? E foi interessante a proposta do livro, dos autores, de quem produziu o filme, e o livro também, de mostrar, alertar sobre essa doença, né? Vou deixar o link de compras aqui, caso vocês tenham se interessado, tá? Acho que vale super a pena, para quem gosta de histórias emocionantes, vai preparado com o coração, porque até eu que sou coração duro, não sou de chorar, nossa, eu fiquei bem abalada, porque eu assisti o filme, como que é? Eu me segurei para não chorar, porque... Vou deixar também meus redes sociais, para vocês me seguirem por lá, né? Para vocês ficarem sabendo o que eu estou lendo, se vocês quiserem ler algum livro comigo, também vocês me chamam por lá. Enfim, eu quero conversar com vocês, vocês assistiram o filme, vocês leram o livro, o que vocês acharam, se tem algum ponto de vista, que eu não mencionei aqui, alguma opinião, também fala aí embaixo, que eu quero conversar com vocês sobre ele. Beleza? E até o próximo vídeo.